Oi, tudo bem, cliente? Oi, tudo. E você, fotógrafa? Tudo bem. Como você tá? Ah, eu tô ótima. E você? Tudo bem também. Põe a mão assim. Assim? Isso. Linda. Ficou boa? Linda. Ah, obrigada. Ótimo, mais uma de cima. Põe a mão no baixo. Aqui? Isso. Só que assim. Assim? Isso. Será que dá certo? Ó, bem assim, ó. Ah, entendi. Tá bom, calma. Assim? Isso. Isso, como eu não sei o meu mesmo. Ah, bela. Ai, Lulu, eu te amo, minha filha. Assim? Assim? Tá bom, assim? Assim, ó. Assim? Não, assim. Não, assim. Lindo, lindo, lindo. Lindo. Ai, tudo bem. Amei. Obrigada, viu, fotógrafa. Obrigada, viu, fotógrafa. Obrigada, viu, fotógrafa. Obrigada, viu, fotógrafa. Você é maravilhosa. Obrigada, viu, fotógrafa.